Nada é tão fascinante quanto novas descobertas. Se guiar pelo raro, pelas sutilezas e transformações da Terra. Solo, minérios e aquíferos. Levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos para obras e análises de redução de impactos. Buscando sempre aplicar seus conhecimentos para o bem comum. Isso porque ela é geóloga e a responsabilidade é a sua marca.